Olá pessoal, aqui mais uma vez com o Bravecto na mão É anti-pulga, anti-carrabato, anti-miíase Eu tive um problema muito sério com o miíase, meu pastor alemão Agora eu não arrisco e passo esse remédio pra ele De 3 em 3 meses, 12 semanas de proteção, tá dando super certo E eu não quero mais arriscar, porque foi muito sofrido Cuidado das feridas, da bicheira que dá nele Só que ele não conseguiu comer, não gostou muito não, sabe? Então dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou picar ele todo e colocar dentro daquelas latinhas de comida, sabe? Aquela comida pastosa E vou misturar e vamos ver se ele vai comer Ele comeu de manhã e agora já estamos de noite Acho que ele está com bastante fome Vamos avaliar Vamos abrir aqui a caixa Ele vem nesse recipiente Ele parece uma paçoquinha Essa que é a verdade Olha Tem cheiro de paçoca Mas o cão não gostou muito não Então o que eu quero fazer é isso aqui Descascar ele Esfarelado, né? Esfarela igual uma paçoca mesmo Oh, dá vontade de comer Eu gostaria de comer isso Quer mais uma paçoca? Depois Depois Então o que eu quero fazer é isso aqui? Então o que eu quero fazer é isso aqui? Obrigado.